6 horas e 27 minutos, muito obrigado pelo carinho pela audiência, se prepare porque hoje véspera de Natal a gente tem que estar com energia positiva e aqui a gente vai falar de dicas para vocês, claro, pessoal que está indo às compras aí para fazer uma ceia de Natal de qualidade, né? Então se liga nessa informação porque as redes de supermercados aqui de Manaus, elas mudaram o horário, né? Mudaram o horário, vão ter horários diferenciados, né? Foram alterados aí para atender o consumidor e quem traz esses detalhes é a Débora Martins, aqui na tela do 6 horas. Quem gostou da novidade foi Maria José. Muito bom, porque aproveita aquelas pessoas que não comprou ainda, que não teve tempo, vem e compra, né? Ricardo também aprovou a notícia. Ah, sem dúvida, vai ser ótimo, né? Por quê? Ah, você pode contar com um mercado aberto 24 horas, vai ser ótimo para a gente. Para garantir as compras dos ingredientes da ceia de Natal de seus clientes, este supermercado que fica na Torquato Tapajós vai funcionar de 8 horas da manhã desta segunda-feira até as 18 horas de terça-feira. A expectativa é que 15 mil pessoas aproveitem o horário especial. A gente faz esse horário estendido, né? Pensando muito nas pessoas que também trabalham até tarde, então a gente consegue prolongar mais o período e poder atender todo o público. Lista na mão e de olho nos preços. Todo esforço vale a pena quando o resultado é a alegria da família. Já estou com a minha listinha aqui pronta para a ceia, já comprei quase tudo e agora é só esperar. A ideia realmente é adiantar as compras para não ter que enfrentar a fila depois? Sim, sim, não deixar nada para a última hora, porque senão não dá. Tem que garantir uma ceia especial com a família? Tem, tem que garantir uma ceia especial. Tudo isso tem um sentido realmente preparar uma ceia especial? Para a semana, para Natal, né? A família, né? É importante, né? É importante você ficar atento aí nesses horários, hein? Me traz a Mariana, porque eu quero conversar com ela, quero saber se ela já fez as compras de Natal, já fez as compras para a ceia de Natal. Eita, não está ouvindo ainda não, mas Mariana, quando ela estiver ouvindo me avisa, dá um sorrisão. Ó, não está ouvindo ainda, não está ouvindo. Quando ela estiver ouvindo, aí eu pergunto dela o que ela faz, qual é a dica dela para uma boa ceia de Natal. O pessoal está no supermercado hoje, ó, lotado, hein? Então, saia mais cedo, saia prevenido, sai logo depois de seis horas, né? Agora, falei para ela, quando você estiver com um sorrisão, porque você está ouvindo a gente. Então, ela já está ouvindo a gente. Ô, Mariana, você já fez as suas compras para a ceia de Natal? Já fez suas compras de Natal? Comprou os presentes direitinho? Olha, Márcio, alguns presentes eu já comprei, outros não. Alguns itens da ceia eu vou comprar daqui a pouquinho, porque daqui a pouco eu vou subir lá na feira, aqui na Manaus Moderna, para comprar aquele pirarucu, pirarucu de casaca, vai bem, hein, Márcio? Você já fica aí com invejinha branca, aí com água na boca. Mas agora eu estou aqui na movimentação das embarcações. Olha, ontem eu estive aqui na Manaus Moderna e a maior parte das embarcações foram para o Pará, Oriximiná, Santarém, alguns municípios paraenses, né, pessoal que foi passar o final de ano, o Natal, aí com a família. Hoje a movimentação continua intensa aqui, mas o maior movimento mesmo é para as viagens para o município do interior do Amazonas. Vem comigo aqui, Carlinho, para a gente mostrar. Bom dia, gente, tudo bem? Essa embarcação aqui vai para onde? Janauacá, município de Manaquiri. Janauacá e Manaquiri, viu, Márcio? Aqui a passagem custa mais ou menos 30 reais e são duas horinhas de viagem. Dá muito tempo para passar o Natal com a família, né? É, verdade. Está ansiosa aí? É verdade, eu trabalho no barco. Trabalha no barco, mas mora para lá também? Moro para lá. Está certo. Hoje vai ter ceia farta, hein? Vai. Está certo. Vem comigo, Carlinho, para mostrar ao pessoal. Bom dia, gente. Tudo bem? A gente está ao vivo aqui, vocês estão assistindo. Olha, Márcio, mostra, Carlinho, porque o pessoal dentro do barco está assistindo a gente ao vivo. Seis horas, notícias, maior audiência aqui na Manaus Moderna. E está todo mundo indo para o barco aí já se assistindo. A família já vendo que vocês vão chegar daqui a pouquinho para passar essa ceia de Natal, né? Sim, com certeza. Qual é a expectativa aí, hein? Das melhores. Dá para dar uma descansada nesse final de ano? Dá para ter uma ceia farta? É Manaquiri, né? Jornal Aká, é isso? Isso, Manaquiri e Jornal Aká. Qual é a programação para hoje, hein? Descanso, descansar. Está certo. Obrigada. Feliz Natal. Vamos falar com o povo aqui, ó, que está todo mundo assistindo a gente aqui, Márcio. Maior audiência da televisão amazonense é a nossa, no Seis Horas Notícias. Bom dia, gente. Tudo pronto aí para passar o Natal com a família? Qual é a programação para hoje? É, o almoço com a mãe, faz um ano que eu não vejo ela, né? E eu vou lá esse ano. Eita saudade, hein? É. Vai matar a saudade hoje, o presentão de Natal hoje é estar com a mãe, né? Se Deus quiser. Ô, meu Deus, ficou até emocionada, né? Feliz Natal para vocês também, para todos aí. Feliz Natal para você, boa sorte, parabéns por esse presentão que Deus te dá de estar com a sua mãe hoje, nesse dia tão importante. Obrigada. Márcio, vem aqui que tem mais gente aqui no barco para viajar. Ó, a família toda reunida, tomando aquele cafezinho gostoso, filhotinho aqui, ó, tá com a boquinha suja já do chocolate. Também todo mundo preparado aí para passar o final de ano no interior do estado? Preparado, esperando um minuto para o barco sair, que depois estamos querendo chegar lá já. Tá ansioso? Ansioso. Tá certo, tem mais gente aqui, vem comigo, Carlinho. Bora passear aqui nesse barco, que está todo mundo aqui assistindo a gente, está todo mundo aqui preparado. Olha aqui, ó. E aí, qual é a expectativa hoje? Quando a gente entra no barco já fica logo doido para chegar, hein? Loda para chegar, para encontrar a família. É o único dia que tem hoje. Feriadão, aproveitado e os dois garotão também. Qual é a programação hoje, hein? Programação de pegar todo mundo de surpresa lá. Ah, é? Vai pegar a família de surpresa? Se não estiverem me assistindo agora, a surpresa já é. Ah, tá certo. Devem estar assistindo, porque a audiência aqui é boa, viu, Márcia? A gente continua aqui na Feira da Manaus Moderna. Mostra de novo a gente ali, Carlinho. Na televisão, está todo mundo aqui no barco, ansioso para viajar lá para o Janauacá, lá para o Manakiri, para ver a família. Muita gente para encontrar a família depois de muito tempo aí de saudade. E todo mundo, é claro, assistindo a gente aqui na embarcação, porque o Seis Horas Notícias é a maior audiência do Amazonas. Márcio Paz Barreto, eu volto com você aí no estúdio. Oi, Mariana. Olha, o barco está saindo já, hein? O barco está saindo, vai levar a Mariana. Vai levar a Mariana. Ô, Mariana, sai do barco e ainda tem notícias para você trazer aqui. Deixa eu agradecer aqui a todos os nossos telespectadores que estão lá no barco, lá. O pessoal está indo para Manakiri, Janauacá, uma terra que eu amo de paixão, conheço muito a cidade. E desde já quero desejar um feliz Natal a todos vocês que estão no barco aí. Um ótimo final de ano, né? Que Deus proteja todos vocês, que vocês cheguem em paz, em segurança lá, junto com os familiares. Eu tenho absoluta certeza que esse Natal vai ser inesquecível. Olha o pessoal dando tchau aí, ó. Valeu, pessoal. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Contem sempre com a gente, viu? Maravilha, maravilha. Que carinho, né? Que alegria, né? Essa participação da Mariana junto com a população lá, que vai fazer surpresa para os familiares no município de Manakiri, lá em Janauacá, né? Esse é o diferencial da TV em Tempo. A gente quer dar notícia, mas quer estar próximo de você, né? Quer estar próximo de você, tomando um cafezinho gostoso, tendo esse contato corpo a corpo. Eu fico doidinho me batendo aqui, porque eu gosto de estar também junto com a comunidade, né? Então, para vocês que estão acompanhando o programa, boa viagem, que Deus abençoe e que vocês voltem em segurança no ano que vem, depois de dar esse abraço gostoso junto da família lá em Manakiri, em Janauacá. E olha só, ontem foi realizada em Manakapuru a última transferência de presos em 2019. Dessa vez, 14 detentos foram levados para presídios aqui de Manaus, foram trazidos para presídios aqui de Manaus. E quem traz os detalhes direto lá da cidade é o Marcelo Bezerra, aqui na tela dos 6 horas. A Secretaria de Administração Penitenciária realizou mais uma transferência de detentos da Delegacia de Manakapuru para presídios de Manaus. Desta vez, foram transferidos 14 presos que inicialmente irão para centro de triagem e depois seguirão para outros presídios da capital. Os detentos cumpriram pena na unidade policial pelos crimes de tráfico de drogas, homicídios e latrocínio. A ação foi coordenada por agentes da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária, com o apoio da Polícia Civil e Militar de Manakapuru. Após a transferência, ficaram custodiados na Delegacia do Município, que há mais de dois anos serve como presídio na cidade. Apenas quatro detentos ficaram na unidade prisional, segundo o delegado Antônio Rodrigues. A transferência irá devolver a tranquilidade aos trabalhos da Delegacia. 2019 bateu recorde no número de presos transferidos da Delegacia de Manakapuru para presídios da capital. Mais de 220 detentos já foram levados para ficarem à disposição da Justiça em Manaus. Volto com você aí no estúdio. Grande Marcelo, obrigado pelas informações. E olha, ontem o governador Wilson Lima participou do programa Agora, aqui na TV em Tempo, e ele fez um balanço da administração desse ano e falou sobre os desafios para 2020. Vamos acompanhar. Durante a entrevista, o governador Wilson Lima destacou a liberação de recursos do FTI repassados ao interior para ampliar o atendimento à saúde básica, além da ampliação de ofertas de medicamentos na SEMA e o processo de reformulação nos hospitais João Lúcio, Delfina Aziz e Francisca Mendes. Para que a gente possa aumentar a oferta de procedimentos cirúrgicos, principalmente para as crianças que têm cardiopatia congênita. E em 2020 nós vamos iniciar um processo de reforma e ampliação do Hospital João Lúcio, que é uma referência ali na Zona Leste. Estamos também tomando algumas medidas para aumentar a quantidade de cirurgias lá no Delfina Aziz. Esse ano nós saímos de zero para 1.170, mais de 1.170 cirurgias realizadas. Na segurança, Wilson Lima lembrou da entrega de quase 30 mil itens para as polícias, como fuzis, escudos, munições, veículos, além das promoções da categoria e novas estruturas na capital e no interior. Delegacias da mulher, nós inauguramos duas novas delegacias. Quando eu assumi o governo só tinha uma, agora tem uma lá na Zona Norte, ali no bairro Cidade de Deus, e outra na Zona Sul, aqui da capital. Também inauguramos um SAMIC, que é um serviço de apoio à criança, à mulher e ao idoso no interior, lá no município de Itacoatiara. A aprovação da Lei da Informática, que trouxe benefícios à Zona Franca, também ganhou destaque, junto com a bioeconomia. Como abertura do estado do Amazonas para o mercado de gás, com a viabilização da Ineva, que vai fornecer gás para o município de Boa Vista, em Roraima, com as conversas que nós estamos tendo com a Rosneft, que tem sete poços de gás lá no Juruá, com o acompanhamento da potássio do Brasil. A gente espera que realmente o governo chegue em 2020, vencendo e superando esses desafios, que a gente acompanha todos os dias, aqui na TV e no dia a dia da população. A gente vai aguardar e contar que realmente a gente possa ter um 2020 muito melhor. Bom, eu estou tomando meu cafezinho aqui, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você pode mandar sua mensagem aqui para o nosso... Coloca o telefone aqui, GG. Coloca aí, ó. É o 993276649. 9932766... É o Marquinho. É o Marquinho. Pronto. Aí, agora ele botou o seu VGC certo. 993276649. Deixa eu pedir uma coisa de você. Enquanto eu tomo um café, eu quero que você mande mensagens de Natal. Pode mandar mensagem para quem você quiser. Você tem um parente no interior do Estado? Está em Presidente Figueiredo? Está em Coari? Manda mensagem para a gente, que a gente exibe aqui no ar, tá certo? Para que ele possa receber essa energia positiva, essa sua mensagem de Natal. Manda foto, manda vídeo, manda mensagem de texto. Fica à vontade. Fica à vontade que a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já, já. Acompanhe agora comigo imagens direto da Feira da Manaus Moderna aqui, ó. Onde o cafezinho é de primeira. Olha só a imagem bacana. Já, já a Mariana traz detalhes e informações de preços para você fazer aí a sua ceia de Natal bem barata e gostosa. Tá bom? É um rápido intervalo. 6 horas e 40 minutos. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.